Que a Expo Agro é considerada o maior evento do interior de Minas Gerais, quanto a isso, não restam dúvidas. A exposição também é oportunidade de muita gente conhecer vários segmentos e a reportagem está aqui, pode balançar. Quem vai ao Parque de Exposições José Tavares Pereira tem a oportunidade de conhecer vários estandes durante a Expo Agro. Máquinas agrícolas, drones e veículos, por exemplo. Em meio ao maior evento agropecuário do interior mineiro, também é possível conhecer as obras de artistas plásticos da região do Rio Doce. É muito importante a participação dos artistas plásticos da nossa cidade para mostrar, pelo menos, alguns trabalhos deles. Eles, porque a nossa galeria de arte ainda não ficou pronta, então a exposição agropecuária é uma boa oportunidade para a gente poder mostrar o trabalho. O que também não pode faltar é o concurso de equinos da raça manga larga machador, uma das principais atrações da Expo Agro. Além de veterinário, o Plínio é jurado. Ele explica que os animais são avaliados em campeonatos. Os animais são avaliados no campeonato de morfologia e no campeonato de andamento. Dentro do campeonato de andamento ainda tem a prova funcional. O campeonato de morfologia que é avaliado a beleza dos animais. Tanto a beleza plástica como a beleza zootécnica, que vai ver se o animal tem condição de andar bem. Então olha a questão de aprumo, de membros, tronco. Então vai avaliar qual é o melhor indivíduo, sempre comparando entre esses da mesma categoria. É dividida a categoria por idade. Então vai avaliar os animais dentro dessa mesma faixa etária e fazer o comparativo. Para daí então os animais participarem do campeonato de marcha. Nesta exposição, cerca de 200 animais participam do concurso. Segundo a União Ruralista Rio Doce, a expectativa é que 200 mil pessoas passem pelo parque até o fim das programações. Domingo, dia 16. Obrigado aí Miguel, viva Expo Agro, né?